Você sabe como funciona uma partitura? A partitura é a representação da música num papel, ou seja, tudo que será tocado tem como escrever. Esse é o papel da partitura. É a língua para comunicarmos entre os músicos. Mas sabe qual que é a melhor parte? A partitura é uma linguagem universal. Mas o que significa isso? Significa que a partitura aqui do Brasil é a mesma que tem lá no Japão, que é a mesma que tem lá no Canadá, lá na Inglaterra, assim como em qualquer lugar do mundo. Mas como funciona uma partitura? De forma bem resumida é isso aqui. A parte principal da partitura é o pentagrama, que é o conjunto de cinco linhas horizontais onde nós inserimos as notas musicais. No pentagrama a gente contém dois tipos de informações, a altura das notas e a duração das notas. Lemos o pentagrama da mesma forma que lemos os textos da nossa língua, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Em todas as partituras, no começo tem um símbolo chamado clave, e ela tem a seguinte função. Nos dá uma nota de referência no pentagrama, e a partir dela a gente vai saber onde ficam as outras notas. Ao lado direito da clave nós temos dois tipos de informações. A indicação do que chamamos de fórmula de compasso, indicada por esses números que vai nos dar o tempo da música, e a chamada armadura de clave, que indica a tonalidade da peça ou do trecho musical. Tem partituras que você encontra o nome do instrumento a ser tocado localizado no início da partitura. Agora quando for mais de um instrumento, repare, aparece um pentagrama para cada instrumento. Esse tipo de partitura é bem completo, você vai ter todas as informações. É chamado de partitura tradicional. Mas a gente tem um outro tipo de partitura mais simples, chamado lead sheet, ou seja, partitura cifrada. A gente vai ter o mesmo pentagrama com as mesmas notas, a mesma clave, porém, nela a gente vai ter menos informações. Mas em contrapartida, a gente vai ter a presença da cifra, que é a harmonia. Ou seja, você que toca algum instrumento harmônico, você vai conseguir acompanhar os acordes que vão ser tocados em sincronia com as notas da melodia. Ufa! Resumi bastante. Quer saber mais sobre partitura? Se sim, mande a sua sugestão aqui nos comentários. Quai, seu app de vídeos curtos.